Cada time que eu erro foco um e-rola. Putz, olha isso. Não, não. Que, que, que... Você está falando sobre aquele alarme lá? Hã? Alarme? Pouco depois de eu ter presenciado no Kamaru, o relógio no lounge da Casa do Morango começou a tocar. Ah, e isso... é, simplesmente foi, tipo, logo antes daquele barulho estrondoso ocorrer. É isso, se é isso que é, se o Nakamaru morreu quando aquele estrondo aconteceu, então quem quer que não tenha um álibi naquele horário, é o suspeito primário. É um suspeito primário. Sério mesmo? Tem alguém que não tinha um álibi naquele momento? Eu, eu me lembro agora. Aquele barulho era tão alto que eu não pude me fazer nada a não ser sair com ele do meu carro. Mas havia um cara que jamais deixou o lounge. Nós estávamos ambos no mesmo andar. É bem estranho que aquele desgraçado não saiu do seu quarto de hóspedes. O que significa que essa pessoa não tem um álibi para quando o Nakamaru caiu? Quem é? Quem é esse desgraçado? É quem quer que não tenha um álibi para esse tempo, certo? Bom, como... De praxe, né? A gente vai girar aqui. E depois que eu der um giro total, eu vou na pessoa que eles estão falando. Entenderam, hein? Então vamos lá. A pessoa que não estava lá... A pessoa que não estava lá... É você, não é Nagito. É isso. É isso. O Nagito não estava lá. Era só eu, o Ganda e o Fico. Você não saiu, apesar de o alarme ter trocado como louco. Você não estava no seu quarto, não estava? Seja o caso. Onde é que você estava? Edsenses. Por favor, diga alguma coisa. Edsenses. Se você não se apressar e responder, eu vou te... Eu vou fazer um mergulho suicida em você. Se eu puder ser franco... Mesmo que eu quisesse ir até o lounge, eu não podia. Eu não pude. Você não podia? O que você quer dizer? É meramente uma conversa tola dos fracos. Não só eu não ouvi o alarme, como eu nem mesmo ouvi aquele barulho estrondoso. Ele não podia? Você está definitivamente mentindo, é isso, desgraçado? No entanto, isso também é verdade pra mim. É óbvio que eu não ouvi o alarme na casa do morango. Mas eu não ouvi o som estrondoso também. Isso não é estranho, quer dizer... Todos os outros ouviram ele. Ouviram-no. Edsenses. Para ser honesta, não é só eles, não. O mesmo vale pra mim também. Hã? Eu estava num sono bem profundo, então achei que era esse o porquê de que eu não podia ouvir aquilo, mas... Não era isso. Eu provavelmente não pude ouvi-lo de forma alguma. Não poderia ouvi-lo? O que isso significa? Vocês ainda não sabem. Pensem sobre o que nós três que não ouvimos um som temos em comum, e vocês com certeza, e tenho certeza que vocês irão descobrir. As únicas pessoas que não viram o barulho estondoso foram Nagito, Assonia e Achiaki. O segredo está no que esses três têm em comum. Será que isso tem alguma coisa a ver com os quartos de hóspedes em que eles estavam? Se este é o caso, talvez eu seja capaz de descobrir o que eles têm em comum. Beleza, mais um mergulho aí na mente distorcida de Hajime. Nagito e Assonia e Achiaki não ouviram o estrondo. O que é que eles têm em comum? Beleza, então eram os quartos de hóspedes. Beleza, então eram os quartos de hóspedes. Beleza. Nossa, deu uma travada para voltar a música, não sei o que aconteceu. Nagito, Assonia e Achiaki, vocês três estavam ficando em quartos de hóspedes, certo? Se eu me lembro bem, os quartos de hóspedes são divididos em qualidade, sabe? Em níveis de qualidade. O quarto de hóspedes é a prova de sol e tem excelente isolamento de ar. O quarto normal tem um isolamento mais ou menos, mas é decente, viu? E o quarto bem lixo mesmo, quer dizer, o quarto honesto, quer dizer. Tem problemas com coente de ar e fluxo e tal, é uma desgraça. A razão pela qual nós não ouvimos, não poderíamos ouvir o estrondo? Exatamente. Isso é porque os quartos de hóspedes têm um superior, um isolamento de som superior. Você, de fato, percebeu isso. Muito bem, Hajime. Você está usando o seu talento de super-hiper-estudante de curso-reserva? Isso é. Muito bem, então. Vocês devem entender agora, a esse momento, certo? A verdadeira identidade do assassino do Nekomaru. Espera um segundo. Por que isso aí nos leva até quem é o assassino? Por quê? É bom. Apenas o fato disso agora é uma pista muito importante e um fator decisivo em identificar o assassino. Fator decisivo? Hedicências. De alguma forma, eu sinto como se eu entendesse o que o Nagato quer dizer. Se eu pensar nas qualidades do seu quarto de hóspedes, as ações daquela pessoa são claramente estranhas, porque aquela pessoa talvez seja o assassino. É isso que significa? Então, beleza? Vamos lá mais uma vez, dar uma volta aí a vocês. E quando terminar tudo, eu seleciono a pessoa em questão. Descobriram aí? Ok, então vamos lá. Ganda, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Hedicências. Quando o Larmin tocou no lounge da Casa do Morango, você saiu correndo até lá também, certo? O que há de errado com isso? Se o sino da catástrofe ecoa pela noite, é uma providência do universo, tem que estar separado. Por que você foi capaz de ouvi-lo? Ouvir o quê? Quero dizer, você também estava num quarto de hóspedes, certo? O Nagato estava ficando num quarto de hóspedes, na mesma casa e no mesmo andar, e ele não pôde ouvir aquilo. Então, por que você foi capaz de ouvir aquele alarme? Agora que você mencionou isso? G-Gandam? Hedicências. Há apenas uma possibilidade. Você não estava no seu quarto naquele momento. É esse porquê de que, apesar de você estar num quarto de hóspedes, você ainda sim foi até o lounge. Estou correto? Hedicências. G-Gandam, você tem algum tipo de explicação, certo? G-Gandam provavelmente não pôde retornar até o seu quarto por causa do Fuyiko. G-Gandam provavelmente não pôde retornar até o seu quarto por causa do Fuyiko. G-Gandam. Então, apesar do assassinato do Megamaru... G-Gandam. 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 Tá. Não sei por que há esses reticências no meio, hein. E apesar do assassinato do Akumaru ter sido uma armadilha mortal que utilizou o alarme no seu peito, o assassino ainda precisava preparar o assassinato de antemão. Tive como colocar o Nekomaru no modo de soneca, né, e amarrá-lo com o cabo E para fazer isso, o assassino precisava estar esperando pelo Nekomaru na torre O que significa que quando ficou presenciou o Nekomaru, o assassino já estava na torre E uma vez que eles tentaram voltar, eles não podiam porque eu fui quando estava no lounge No seu plano original, o assassino deveria ter retornado até o seu quarto antes do alarme no lounge ter tocado Então, eles deveriam estar no seu quarto, eles não planejavam sair e ir até o lounge O que significa que eles não teriam ouvido o alarme ou o barulho de estrondo Então, provando que eles estariam no quarto, justamente como nós Na maioria dos espaços, teria sido se aqueles dois no lounge fossem checar os quartos deluxe Afinal de contas, se eles pessoalmente tivessem visto o assassino dormindo no seu quarto Isso dá ao assassino um alibi muito mais forte Infelizmente, eles falharam ao tentar assegurar esse alibi Por que eu estava no lounge? Então, o assassino não podia voltar até o seu quarto e acabaram ouvindo o alarme no lounge Ei, o que você está fazendo? Esta barulheira é mais alta do que o supremo mandante do submundo, clamando por um sacrifício Não, não, não vá fazendo esse barulho assim de repente Mas, por que você saiu? Você poderia ter se escondido até que toda a situação acabasse A animação, todo estardalhar se acalmasse Se eu não tentasse se esconder e aqueles dois fossem até o seu quarto verificar com ele Ele, então, seria descoberto Isso teria sido o pior das hipóteses Foi por isso que ele não poderia ficar escondido Se aqueles dois tivessem apenas verificado os quartos deluxe como planejado Isso teria sido ideal, mas... Que irônico No momento em que o frio colocou os pés no lounge O seu plano estava fadado ao fracasso Edicências Ganda, por favor, será que você pode ao menos dizer alguma coisa? Edicências Responda-me isso Incluindo a mim mesmo e os meus quatro devas negros da destruição Quantas orelhas nós possuímos? A resposta é 10 Exatamente Eu possuo 10 orelhas Isso significa que eu tenho 5 vezes a audição de um ser humano normal E o sistema de aprovação comigo é como se nele nem mesmo existisse É esse o seu argumento? Seu desgraçado, você entende a situação em que você está agora? Não, 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 não entre em pânico A verdade irá agora começar Naquele momento eu deixei uma corte para ir até o banheiro Por coincidência, eu escutei o alarme É isso, e é isso que é tudo O mundo é sempre, é sempre tão simples Você está dizendo que foi só uma coincidência? Esse timing ainda é um pouco perfeito demais E mesmo assim eu estou sendo suspeito De todos vocês Parece que isso foi Realmente um timing horrível Da minha parte Ah, entendi Você ainda está se segurando Se escondendo Bem, você não precisa admitir isso Nós vamos apenas decidir Quem é o assassino com a maioria dos votos De qualquer forma Então, por que nós não vamos em frente E começamos a votar É óbvio que o Gander é o assassino Espera um segundo Você sabe, Admir Esse jogamento de classe Essa matança é meramente Uma ato de abertura Você sabe O que você quer dizer que o jogamento de classe É só uma abertura Talvez eu deva dizer Que seja só uma Que é só uma farsa Só uma farsa Uma farsa entediante Tão chata Tão estressante Estou tão entediado Dolorosamente entediado Que talvez possa até desenvolver Umas úlceras estomacais Sério mesmo Vamos apenas nos apressar E acabar com isso Antes que eu colapse E desmaie Com toda essa Minha falta de saúde Falta de saúde, sei lá Por health é Saúde ruim Debilitada Enfim Nagito Alguma coisa definitivamente aconteceu Com você Não aconteceu? Não Em algum momento Durante a investigação O seu comportamento Se tornou ainda mais esquisito O que é que de fato aconteceu? Você descobriu alguma coisa? Que dizer? Não, vamos apenas deixar essa diversão Para mais tarde E acabar com essa abertura Vamos, chega Ah, você disse abertura de novo Por favor, esperem Nós temos que ouvir A réplica do Gundam Mas ele está completamente calado Talvez ele nem mesmo Consiga arguir mais Gundam Eu estava meramente Sem palavras Depois de ficar Estupefato Com a sua presunção Patética De fato Eu irei negar A base Propriamente dita Sua presunção Está errada Desde o começo Desde o começo? Baseado na sua presunção Eu pendurei o Nekomaru Do quarto andar Da torre E fiz o andar O chão se descer Até o primeiro andar E daí Depois de retornar Até a casa do morango Eu estava presente Quando o alarme No lounge tocou Correto? Apesar de ir Que? Esse throw Deve ser throw Né? Apesar de que ir e vir Já é Ocupado bastante Problemático bastante Como é que eu seria capaz De viajar Entre ambas as casas De qualquer forma? Entendi O elevador de contato Estava quebrado Sêmenor bem O assassino Mexeu Sabotou Com o painel de controle Da casa da uva O que acabou Desligando o elevador Além disso O elevador parado Deveria estar De cara Estar no lado Da casa da uva Se for o caso O mano que usou O elevador Teria deixado ele Na casa da uva E por essas dois É indisputável O fato de que o assassino Destruiu o elevador Na casa da uva E o que há de errado Com isso? Se o elevador Estar queimado Na casa da uva Você não seria capaz De retornar Até a casa do morango No entanto Eu já estava Na casa do morango Estava presente Quando o alarme No lounge Começou a tocar O que significa Que a sua tradução Está claramente errada Você está falando sério E eu aqui Pensando que já Estava decidido Você aprendeu sua lição Humanos patéticos Vocês não podem Ultrapassar Esta contradição Ultrapassar Eu falei Mas Overcome Tem a ideia De você superar De resolver Enfim Isso está errado Quando uma coisa Está obviamente errada É quando uma Contradição Nasce Aparece Não há tal coisa Como uma contradição Que não possa ser Superada Resolvida Aquele elevador Era Estava Era o único caminho Meio de Travessia Entre as duas casas Enquanto esse elevador Estivesse quebrado Sua presunção Colapsa Além disso O elevador Estava Quebrado Lá na casa Da ovo Se o sino Não pudesse voltar Até a casa Do morango Já que eu estava Na casa Do morango Naquele momento Não há jeito Não há questões Em que possam Que o crime Em sequência É possível Em seguida Ter sido possível Nossa Essas frases Indo de lado Que raiva Ou se havia Alguma Paixão Secreta Por que eu Ficaria Alugando Minha orelha Porque eu Da noção Paramos com isso Lecture É tipo Dar uma lição Tipo Ficar falando Mesmo Dar uma aula Então vamos lá Vou falar tudo De novo Vou passar de novo Traduzindo O que eu não consegui fazer A contradição É quando uma coisa Obviamente está errada E não há contradição Se eu não possa Atirar Que eu não possa Atirar Quebrar Aqui no fato Seria atirar Mesmo que a gente atira Se meu poder não é o bastante Eu preciso Preciso pegar emprestado O poder de todos Para que eu possa Atirar Através da Contradição do Gundam Então provavelmente A gente não vai precisar Das nossas pistas Aqui Então aquele elevador Era o único jeito De travessia Entre as duas casas Opa Eu tirei sem querer Enquanto aquele elevador Estivesse quebrado Sua produção Colapsou Aí o seu elevador Estava quebrado Na casa da uva Seu assino Não pudesse voltar Até a casa do morango Uma vez que eu estava Na casa do morango Naquele momento Não há dúvida De que o crime Em questão é impossível Teria sido diferente Se eles tivessem Um cúmplice Ou se havia De algum jeito Uma passagem secreta Por quanto tempo Vocês planejam Ficar alugando Mesureiros Por que nós Não paramos Já com isso Tudo bem Então vamos Dar uma olhada Agora nos pontos fracos O único jeito De travessia Que mais que temos De pontos fracos Estava quebrado Na casa da uva E tem uma Para confortar Aqui Cúmplice Que tem passagem secreta E é isso que nós temos Então temos Único jeito de travessia Quebrado Concordar com cúmplice E passagem secreta Geralmente Vocês devem ter ouvido Isso na escola Quando o professor fala Quando tem a alternativa De sempre ou nunca Sempre desconfia Exatamente isso aqui Quando o Ganda falou Só é o único Único meio de travessia Provavelmente é isso aí Que a gente tem que quebrar E vamos pegar emprestado O passagem secreta Da Akane Beleza Vamos lá então Para A fala Que ele diz Único jeito Beleza Os caras estão falando Estão me enlouquecendo Com o poder Não Deveria haver Um outro jeito De se mover Entre as duas casas Sem o elevador Que tal método Não existe Então por que nós não Perguntamos para a pessoa Que de fato Usou esse método De novo a gente Tem que perguntar Para quem usou esse método Vamos dar uma volta Aqui Como sempre E depois eu vou Direto Até a pessoa Ok 3 2 1 Vamos lá então Nagito Você deveria saber Do que você está falando Não se faça de bobo De tolo De idiota Você apareceu tão de repente Aquela vez lá Que você Porque você usou aquele método Certo Nagito Por que você está aqui Porque eu apareci Tem uma fazenda secreta Conectando o primeiro andar Da casa do morango E o terceiro andar Da casa da uva Não é mesmo Ah Nossa Mais uma vez Eu deixei com que o subete Do curso reserva Aparecesse Mas você tem razão Há uma porta No chão Do octógono Que está no primeiro andar Da casa do morango Depois que eu abri a porta E desci Surpresa Surpresa Eu acabei no arquivo Monokoma Que está no terceiro andar Da casa da uva O que significa Que o terceiro andar E o quarto andar Estão de fato Conectados Além disso Uma vez que você tem Terminado a sala Do final death Você pode passar por ela Quantas vezes você quiser Se eles usassem Essa paixão secreta Eles poderiam ter ido Entre as duas casas O quanto eles quisessem Vamos cortar mais coisas E acabar com a edição Que eu vou ter que fazer depois No entanto E se o assassino Estava Não estava ciente Da existência Da sala do final death Não há jeito De que eles não Sabiam disso Isso é meramente Uma ilusão Que você fabricou Com a sua própria suspeita Se você der valor A sua vida Você deveria parar Com o seu escrutínio Não há jeito Que eu posso parar O que Você Disse Não me deixe nervoso Você não iria gostar De mim Quando estou nervoso Então vamos lá É Ataque Das espadas Que a gente vai ter que Editar depois Que nem um louco Alarme no relógio Uma certa quebrada O cabo O pilar caído E os fragmentos Do pilar Olha isso Não Não Que 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 Não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Usamos o cabo para provar que o assassino realmente foi até o octógono Meu Deus do céu Essa parte vai ser o inferno Mas vamos lá O cabo usado para pendurar o corpo do Nekomaru E o martelo que parecia como uma arma E a corrente na porta da torre Esses são os itens que não estavam na casa de diversões De onde foi que o assassino obteve eles então? O único lugar que eu posso pensar é o octógono Havia diversas armas e ferramentas lá Tenho certeza que eu vi Alguma coisa como cabos, martelos e correntes também Já que esses itens foram usados no crime Não há dúvida de que o assassino foi até o octógono Se esse é o caso, então eles obviamente sabiam sobre a paciência secreta também Certo? Parece que este é o fim Normalmente nós acabaríamos escutando o Redman nos dar uma lição Sobre um longo, muito longo resumo do caso Mas não há razão para gastarmos mais tempo com este ato introdutório Então vamos acabar com isso agora Ei, o que você... Em primeiro lugar, ao zoar, mexer, sabotar com todos os relógios no prédio O Gangnam tentou atrair apenas o Nekomaru O observador foi provavelmente quebrado naquele momento Está automático, querendo que você nem para Graças a isso, o Nekomaru não foi capaz de ir até a torre da uva Que era supostamente o lugar de encontro Então ele tentou voltar até a casa da... Até a torre do morango Precisamente como nós fizemos quando nós descobrimos que o elevador estava quebrado Bom, é algo que ele tentaria isso Naquele momento nós não sabíamos que duas torres eram exatamente o mesmo lugar Ah, além disso, o botão no hall do morango não estava quebrado Então ele foi capaz de entrar no hall do morango Mas, por isso, o Gangnam estava esperando para a chegada do Nekomaru Mas, por isso, se o Nekomaru não tivesse ido até a torre do morango, o que será que o assassino teria feito então? É, o seu plano era um ato de balanço entre incertezas Mas mesmo se ele tivesse fracassado Eles provavelmente não teriam ligado Eles podiam simplesmente cumprimentar todos na próxima manhã como se nada tivesse acontecido Então, bolaram um plano diferente E sem um plano arriscado, eles não teriam sido capaz de atraí-lo Não teriam sido nem mesmo capazes de atraí-lo Então, vou continuar a resumir o caso, ok? Por isso, através disso, o Gangnam foi bem sucedido em atrair o Nekomaru até a torre do morango Não há jeito de que ele poderia lutar contra ele, contra o robótico Nekomaru, cara a cara Então, ao pressionar o botão de boa noite, ele conseguiu deixar o Nekomaru sem forças, sem lutar com ele Espere um pouco Você, o que você acabou de dizer? Que eu não lutei Hã? O que é de errado com isso? Não! Não tire uma com a minha cara! Não tire uma com a minha cara! Eu não consigo ignorar essas palavras! Edsensis, por que você está tão bravo assim de repente? Seus tolos, vocês não entendem! Vocês não entendem nada mesmo! Hã? Vocês me fazem rir! Depois desse tempo todo, vocês ainda não entendem nada! Nada! Eu não entendo nada? O que isso quer dizer? Edsensis Aparentemente, eu não posso terminar isso ainda Talvez eu seja apenas um humano destinado ao inferno No entanto, eu não posso terminar isso ainda Eu não posso terminar! O que você pretende fazer? É óbvio! Eu vou destruir suas presunções ilusórias! Você está dizendo que você ainda tem mais? Você ainda tem mais espaço para discutir? Suas palavras, você disse que eu pressionei o botão de boa noite do Nekomaru No entanto, aquele botão estava nas costas, na parte de trás do pescoço do Nekomaru Na nuca, né? Não sei porque eles não falam nuca, mas enfim Para pressioná-lo, eu teria de chegar atrás dele Não é fácil conseguir pegar o Nekomaru no pulo Traduzindo aqui, adaptando É ainda mais difícil se é uma situação de um contra um Justamente como pensava Verdadeiramente frágil Sucubrir tão facilmente para um argumento tão simples Isso foi meramente uma ilusão Se vocês realmente querem jogar a culpa em mim como um assassino Pelo menos ultrapassem suas limitações humanas Isso está errado, galera É você, você quem está errado Que frase tão maravilhosa No entanto, eu não posso dizer que estou satisfeito Escute bem Eu irei ensinar a você duas dicas sobre como fazer com que alguém admita sua derrota Primeiro, você deve esmagá-los com seu poder Incrível E quanto à outra Você deve dar uma razão pela qual irá persuadir esse humano Você ainda não cumpriu nenhum desses requisitos Eu acho que você realmente não quer admitir Então, justamente como você pediu Eu irei providenciar um argumento que vai deixá-lo sem escolha A não ser ser persuadido Eu acho que vai ser a hora do DDR exatamente Vamos lá então Pelo Império Tanaka Alguma coisa assim? Eu não consigo ler a tempo Porque já Ele já atira direto Não deixarei com que você De novo Tanaka Reino Esta pressão Esmagado como Amém, não sei Me mostre o cadáver Não deixarei você Não permitirei Pelo Império Tanaka De novo Nossa, eu não consigo ver Aparece o alvo em cima das palavras Eu não consigo nem ler Ok, ok, ok Mais dois disputos meio quebrados ali Estar nas costas Você realmente acha que eu posso chegar atrás dele Assim tão facilmente Então, os Quatro Esse é um festival de erro Lá na edição Eu não sempre gosto dessa parte Nossa, eu tô errando o time aqui Cada time que eu erro Eu falo com um erro Vamos lá Então é Os Quatro Devas Não, eu errei Era Dark Devas Não Devas E foi pelo que eu traduzi Que a tradução Você inverte a ordem das palavras Beleza Então, beleza Conseguimos Mesmo que você não conseguisse chegar atrás do Nekomaru Você seria capaz de pressionar o botão na sua nuca Contanto você tivesse o poder dos hamsters que você mantém com você Você tá seriamente falando que ele usou os seus hamsters para pressionar o botão na nuca do Nekomaru? Mas é claro, seria impossível para um hamster normal Mas teria sido possível para os do Ganda De fato, nós vimos isso com os nossos próprios olhos, certo? Emissário do Mal De acordo com o nosso antigo contrato A hora chegou para que você me dê a sua ajuda Siga em frente Raposa Prateada Supernova Sandy Barulhinho de hamster Clic Ah, ele pressionou o botão? Verdadeiramente Esse aqui é Nossa, esse daqui é aquela parte que eu traduzi que foi meio louca lá, né? Skyline é Linhas Aéreas Lamentação da Arte, sei lá Então é Arte do Do Camundongo Demoníaco Linhas Aéreas da Lamentação Alguma coisa assim Nada a ver, né? Hahahaha Logo a porta do destino irá se abrir Deve fazer mais sentido em japonês, né? Saiu daqueles candish significando os nomes diferentes, né? Isso é até mais legal de se pronunciar Enfim Agora que você mencionou isso, depois que a Ebuke foi morta na... Casa de música, né? Casa de shows Um dos hamsters do Gundam recuperou um pedaço de... Do mapa de parede que estava na... Bastão de iluminação, certo? Edicências Ei, se... Com seus amigos e seus... Seus cérebros excepcionalmente espertos Isso teria sido possível Para secretamente Ficar com um deles atrás do Mekamaru E pressionar o botão Na sua nuca E... Que tal, Gundam? Kuh! 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 Hahahaha! 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 Não só eu Mas você, de fato Trouxe à tona O quão esplêndido Meus subordinados são Hum... Eu não tenho alternativas A não ser admitir Hahahaha! Hahahaha! Admitir? Hahahaha! Você disse... O que você admite? Parece que eu obtive Uma passagem de Ida Para o inferno Muito bem Então vocês devem me pisotear E seguir em frente A vitória pode ser apenas construída Com uma fundação de corpos Vocês não podem achar paz sem sacrifício Em lugar algum Muito bem Pisoteiem essa vida Pisoteiem-na Como se fosse mero lixo No lado da estrada Puxem as cordas da cortina Nessa performance Sem sentido Sem valor nenhum Com suas próprias mãos Então vamos lá para o argumento de finalização Então temos aqui Finalmente O culpado O culpado então mexeu aqui uma coisa na casa do morango Depois na casa da uva Mexeu Alterou alguma coisa num painel de controle na casa da uva Tá verde aqui E depois Quem foi que setou o alarme do lounge? Vamos ver se tem aqui Ah, isso aqui No lounge da casa do morango, né? É isso mesmo? Não Será que É Acabou minha vida Que anticlimático, hein? Vamos lá então Retomar ali Todo mundo vai achar que eu sou o culpado Blá, blá, blá É, realmente Eu perdi muita vida naquela parte Que eu fiquei tentando traduzir o texto, né? Eu nem percebi Cada vez que você volta Você perde vida Esse que é o problema Vamos lá então Novamente Agora do jeito certo Então Quem setou o alarme do lounge? Poxa, tava aqui, né? Então acho que é esse aqui Meramente porque eu não vi o ponteiro certinho Mas tá aqui É esse aqui mesmo Então O 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 Acordou Quem estava no lounge Desde manhã Não tem aqui Nekomaru acordou O Fuyukovil Estava lá no lounge A que horas que o Fuyukovil Nekomaru? Acho que é isso aqui Que a gente vai ter que colocar aqui agora Exatamente Nekomaru chegando andando E perceba que ele entrou Pelo hall do morango E ele avistou alguém Alguém? Quem será que tinha os hamsters, né? Mandou atacar Chegou o Nekomaru Chegou atrás E O ponto fraco do Nekomaru O botão Nekomaru então Foi desligado O assassino Abriu o peito do Nekomaru Setou o alarme Puxou Amarrou a perna Esquerda do Nekomaru O cabo Amarrado nos Pés do Nekomaru Colocou na Maçaneta E estava Pronto Todo o setup dele O assassino destruiu O que que ele destruiu Depois de deixar a torre? Tá Quebrou aqui Foi aqui no Na casa do Da uva E chamou o elevador O elevador desceu Nekomaru pendurado Ele fez essa cara Qual era a arma falsa Deixada na torre? O martelo Ele também amarrou aqui Com corrente Saiu correndo de volta Para a casa do morango No entanto Ele acabou encontrando O Fujiko Então o alarme tocou Quem estava reunido No lounge? O Kazuchi Fujiko E O assassino Nesse meio tempo O Nekomaru acordou Viu que estava pendurado Por que que o Nekomaru caiu? Porque a maçaneta Quebrou Ele caiu Quebrou Acertou o pilar Quem ouviu A barulheira Então O Hajime também ouviu Todos os três Aqui ouviram No lounge A Akane também ouviu E Fim da vida Do Nekomaru Vamos voltar então Preencher esses dois quadros Que faltam Este aqui Vai aqui E O Fujiko No lounge Maravilha Vamos lá Para essa música Foda pra caralho Ato número um Primeiramente Vamos voltar Pelos diversos Truques Que o assassino Preparou Antes de cometer O crime Primeiro Eles destruíram O elevador de contato Isso separou O Nagito E os outros Na casa do morango Do nosso grupo Lá na casa da uva Depois disso Eles atraíram De comaro Sozinho Ao voltar Girar o tempo Dos relógios O horário Dos relógios Na casa de diversões Por duas horas Adicionalmente Como forma De assegurar Um álibi O assassino Voltou Foi até O lounge Da casa do morango E colocou O alarme Do relógio Da parede Para cinco e meia Da manhã Depois de terminar Seus preparativos O assassino Seguiu Para a torre do morango Com as ferramentas Necessárias Em mãos Eles obtiveram Essas ferramentas Lá do octógono Que você pode entrar Onde você pode entrar Depois de terminar A sala do final Isso significa Que o assassino Descobriu O segredo Da casa de diversões Muito mais rápido Antes do que Todos os outros Esse segredo Sendo que A casa do morango E a casa da uva São de fato O mesmo prédio Na manhã Do incidente Nekomaru acordou E seguiu Para a torre da uva Por mais razão Específica Lá Fuku Que estava No lounge Por coincidência Presenciou Nekomaru De acordo com O testemunho Do Fuku Isso foi por volta Das 5 da manhã Mas Naquele momento O assassino Já havia Mexido Sabotado Com nossa percepção Do tempo Na verdade Fuku presenciou Nekomaru As 7 da manhã Esse também É o mesmo horário Que o Tai Chi Do Monokuma Começa Nekomaru Foi até a torre da uva Para participar Desse evento No entanto Porque o elevador De contato Estava quebrado Nekomaru Foi incapaz De ir até a torre da uva Então ele decidiu Tentar Ir até a torre do morango Mas o assassino Estava esperando Por ele Ali E com o poder Dos hamsters Eles foram capazes De pressionar O botão De boa noite Na nuca Do Nekomaru Isso forçou A entrar em modo De soneca Deixando-o Imóvel Deste momento Então O assassino Começou a preparar O uso Para usar A suprema arma Primeiro Eles haviam Setado o alarme No peito De Nekomaru Para as 7 da manhã Para que ele Pudesse acordar Então Eles amarraram Com um cabo De metal E amarraram A ponta Do cabo Fizeram Um laço Na ponta Do cabo E pendurou O cabo Na maçaneta Depois De deixar A torre do morango O assassino Então destruiu A porta O botão Da porta Do hall Do morango Eles fizeram Isso para Nos preparar Para prevenir Que nós entrássemos Na torre do morango E para nos manter De descobrir o segredo Da estrutura Dos prédios Que eles usaram Para Do prédio Na estrutura Do prédio Que ele usou Para matar o nakomaru Então eles usaram A passagem secreta No octógono Para viajar Para ir Até a casa Da uva Depois Depois de chegar Procedido E colocou um martelo E colocou um martelo No chão Para fazer com que ele Parecesse a arma Do crime E envolveu A concorrente A porta Lá do fundo Isso foi feito Para que nós Pensássemos Acreditássemos Falsamente Que nós não Poderíamos Entrar na torre Lá do lado Do hall Do morango Com isso O assassino Terminou O seu arranjo Seu preparativo Seu setup E tentou voltar Para o seu quarto Usando a passagem secreta Para que eles pudessem Então Criar Fazer um Álibi Para quando Nekomaru Morresse Com a queda Mas Uma coisa Inesperada Aconteceu Foi o que Havia visto Nekomaru Anteriormente E ainda Estava no lounge E como resultado Disso O assassino Não poderia Voltar Até o seu quarto E com nenhuma Opção Disponível O tempo Acabou O relógio Da parede Do lounge O alarme Dele Começou A tocar A 5 e meia Bom De fato 7 e meia E para evitar Um cenário Na pior das hipóteses O assassino Foi forçado A aparecer Na frente Do Ficou Junto com os outros Quando o relógio Da parede O alarme Do relógio Da parede Tocou Aquilo também Era o mesmo Horário Em que o Nekomaru Estava acordando Ele acordou Enquanto ainda Estava pendurado De ponta cabeça Então ele não poderia fazer nada A não ser Balançar o seu corpo De maneira Forte Originalmente O laço No cabo de metal Era para ele Apenas escorregar Da maçaneta Mas porque havia Uma carga Ainda mais pesada Do que esperado A maçaneta Por inteira Acabou quebrando Nekomaru então Caiu Do quarto andar Todo o caminho Até o primeiro andar Ele bateu no pilar O que acabou Decapitando-o Com o impacto E morreu O som do impacto Do Nekomaru Recouou Por toda a casa De diversões No entanto Neste momento O plano do assassino Estava prestes a falhar Graças a A ferramenta Não Graças a Graças a maçaneta Quebrada E Africo O que significa que O assassino É alguém que não poderia Ter ouvido o alarme Caso eles estivessem Dentro do quarto Do deluxe Eles também Não seriam capazes De retornar Até o seu quarto De hóspedes Porque eu fico Estava no lounge Esse alguém É Gundam Tanaka Eu não consigo pensar Em mais ninguém A não ser você Completamos então Alguma de fechamento Esplendido Isso foi esplêndido Para um mero humano Você fez muito bem Já pare Chega Pare de usar Essas palavras estranhas Para evitar a verdade Ou Eu mesma Que vou te matar Eu não posso acreditar nisso Eu simplesmente não posso acreditar Você 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 matou Nekomaru Eu não consigo acreditar Numa coisa como essa Você não deseja Me perdoar Você sente Arrependimento Então Acabe com isso Deem os seus votos Impuros Para Gundam Tanaka Meus amados Imortais Inimigos Venham Vamos começar Com a hora da votação Ok Então Finalizamos O julgamento Nossa senhora Nada problema Com esteve Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho